E galera, seguinte, nos próximos capítulos, Poliana Moça irá ganhar dois novos personagens. E hoje, nesse vídeo aqui do nosso canal, eu vou te revelar o raio-x completo desses dois novos personagens de Poliana Moça que veremos nos próximos capítulos. Quem são eles, características, nome, ator, atriz que vai interpretar eles. Então, obviamente, partiu! Olá, eu sou o Matheus Bennett e você está no Telerúvia, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, não perde um segundo sequer e já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos de Poliana Moça. Partiu! E galera, começamos aqui destacando que uma das novas personagens que teremos nos próximos capítulos de Poliana Moça será a Yuna Park, que como o próprio nome já nos remete a essa ideia, se tratará da irmã mais nova da Song Park. E a Yuna Park será uma garotinha, a irmã mais nova da Song Park, interpretada pela atriz Mariana Santos, como vocês podem ver aí algumas fotos. E enfim, galera, a Yuna Park, tudo o que sabemos sobre a personagem dela, é que a Yuna Park é a espiã anônima que está mandando aqueles bilhetes com ameaças lá para a galera do clubinho. Como vocês podem ver aí, uma foto dela no capítulo 30, reunida com a galera do clubinho. Então quer dizer, a Yuna Park será a irmã mais nova da Song Park e a Yuna Park, na ocasião, já aparece no capítulo da próxima sexta-feira, 29 de abril, no capítulo 30 de Poliana Moça, pegando a todos de surpresa. Mas não é somente a Yuna Park que será uma das novas personagens de Poliana Moça, que veremos nos próximos capítulos. E o outro personagem que temos para aparecer nos próximos capítulos de Poliana Moça, galera, se trata do personagem Júlio. Personagem esse que irá ser interpretado pelo ator Daniel Tomzing. E sobre esse personagem, galera, o que a gente já sabe sobre o mesmo é que ele fará uma espécie de garotão que irá abalar o casamento da Klaue com Durval. Ele conhecerá a Klaue durante a faculdade e aí vai acabar pintando um clima lá, ou seja, Durval pode acabar pegando galha para esse rapaz aí no português. Claro, a gente vai ver ele abalando o casamento do Durval com a Klaue após os dois se conhecerem na faculdade. Meus amigos e minhas amigas, coitada do seu Durval, coitado do Durval, gente. Pelo amor de Deus, ninguém merece isso daqui, né? As nossas totais condolências ao mesmo. E bom, meus amigos e minhas amigas, esses são então os dois novos personagens que chegarão nos próximos episódios de Polha na Moça com o seu raio-x completo aqui. E me digam aqui agora, chegando ao final, quem irá causar mais caos no português, claro, entre esses dois? Porque como a gente viu, uma já está causando caos anonimamente lá à galera do clubinho e o outro irá ser um personagem que irá poder acabar com o casamento da Klaue com Durval. Me conta aqui embaixo qual desses dois você mais teme, você está com mais medo aí de ver em Polha na Moça. Fechou? Dessa forma, sem se estender mais então, o nosso vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos de Polha na Moça. Fiquem todos com Deus, abração e fui pessoal!